Da camisa dez pro DJ, cabelo aí que é putaria, porra Putaria, porra É o DJ, ele já tá ostentando o beat, porra Pota nela, pota nela, pota nela, pota nela Pota nela, pota nela, pota nela Putaria, pita Se eu to com bola ela pede, se eu to com lance ela pede Quem elas são, quem elas são as piranhas da 17 Vai com a bunda no chão estremece, piriguete Chegou na treta no mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira essas horas da madrugada Já que eu to bem arrogante, mulher vou ser radical Dá camisa 10 pro DJ, cabelo aí que é putaria, porra Putaria, porra É o DJ, ele ia tá, você tá no beat, porra Se eu to com bola ela pede Se eu to com lança ela pede Quem elas são as piranha da 17 Quem lá são? Quem lá são? Piranha da dezessete Vai com a bunda no chão e estremece Chegou na treta no mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu to bem arrogante, mulher vou ser radical Carroca isso, o te canto be Carroca isso, o te canto be E aí